Boa praia, boa praia, boa praia Se for, boa praia, é o tecido azul Toma praia, boa praia Boa praia, boa praia Boa praia, boa praia Seja kadeessa coroa Codakani certam Beg e grah- minha foto Beg e grah- minha foto Beg e grah- flutu Beg e grah- me- nhau Beg e grah- lá Mego na foto Tchau, tchau.